Por essa mistura de graças, tem os retratos do Brasil E de norte a sul, cabe um sertão dentro de mim Cadeira e a sinal me capturou Quem sabe o B.A.4 final Que calma, que calma, eu não tô nem um pouco calmo com você Ai, assim você tá me machucando Eu vou machucar muito mais Você ferrou meu namoro com a Cecília Ferrei Você contou pra ela, você contou pra ela que era mentira que eu tava doente Foi você, não foi você, Ruth? Eu não contei nada pra ela não, Emílio, mas se eu tivesse contado Foi você Ai, que amor por acima de mim Amor, e agora a Cecília acabou, namora comigo, tá bom? Jura, Emílio? Que maravilha Desgraçada Desgraçada Eu avisei Pra você não se meter comigo e com a Cecília Você pode espumar de ódio, Emílio Mas eu não contei nada Ai, que bonitinho Uma loura burra defendendo o outro De burra, Cecília não tem nada Você acha que ela ainda não reparou o seu cinismo, Ruth? Você pode esperar sentada Em Cecília Eu arranco todas as suas tatuagens com esponjinha de aço Arranco o quê? Arranco sim É uma canagem muito louca, sabia? Pode ser uma gracinha Minha, Ruth Sua louca! Quem é louca aqui? É você! Quem é que é maluca aqui? Me diz quem é que é maluca aqui, sua destrambelhada, desequilibrada Você é mau caráter, você só faz mal aos outros Sabe o que vai acontecer com você? Ninguém na face dessa terra Homem nenhum na face dessa terra Vai querer ficar do seu lado, Ruth Ai, que isso? Ruth, você não quer Segura ela Segura ela Não é inveja É inveja sim Na boa, na verdade Você queria ter tudo o que a Cecília tem Amor, respeito, carinho, amizade dos outros Você veio pra cá, pro meio desse mato Porque você não suportou Ver como a Cecília é mais amada do que você Você nunca mais Nunca mais você diz que eu sou menos que a Cecília, viu? Nunca mais, Pedro Você tá precisando de se tratar, Ruth E você tá precisando de ter noção do perigo Cuidado comigo, Pedro Cuidado comigo Tô falando, vai pra árvore Vai, de costas Você vai se arrepender, viu, Ruth? Você vai se arrepender Vamos ver quem é que vai se arrepender Já pensou, Pedro? Se eu soltar umas abelhinhas aqui pertinho de você Ou então passar portiga pelo teu corpinho Você pode então me ameaçar, Ruth Eu não tenho medo do semento mais de dia Sabe o que eu faço quando alguém me provoca? Eu mato Não mata Você não mata nada Você tentou matar o Júlio Mariani Nem não conseguiu, viu? E tem mais uma coisa, Ruth Tem mais uma coisa Os seus vifes nessa terra estão contados, viu? Você vai sair daqui? Tocada que nem os gatos Há cento de dias estão contados Aliás, as suas horas Que isso, Ruth? O que o Pitoco tá fazendo amarrado aí nessa árvore? Foi ele, Pedro Foi ele que colocou abelha no nosso acampamento E pode urtiga também Ele tava espionando a gente Eu tava passeando Passeando é muito diferente de espionar, tá? Tem mais uma coisa, Ruth Tem mais uma coisa Se o seno me largar, o caldo vai esquentar pro seu lado Ô, Ruth, solta o Pitoco Eu sou um menino Eu sou um menino Eu não sou menino, coisa nenhuma Eu sou homem Tá vendo, Pedro? É um hominho Tem até barbinha Pode assumir Pelos atos que eu comecei Isso vai dar maior problema com o pessoal lá na fazenda, hein? Tô te avisando Só quero ver quem vai tirar ele daqui Se eu fosse o passarinho Queria voar no espaço Se eu fosse o passarinho Se eu fosse o passarinho Queria voar no espaço Tô mandando pela boca Ô, Ruth, Ruth Solta logo esse passarinho Que ele já tá virando grana Essa música tá me irritando Ruth Sabe o que você tá precisando? De uma mulher como eu Lembra? Como a gente estava bem Ó Sabe o que eu sinto por você, Ruth? Desejo Nojo Eu sinto nojo da mulher que você se transformou Você me paga! Você tá louca? Quem vai pagar é você E vai pagar caro Entendeu? A pedra espurra a malho Ela que levava as pedrinhas todas pra Europa Por que que não foi a Silvia? Confessa, vai Trocou a caminha do falecido Pela cama do tal do X Olha, quem controla a sua língua, Ruth? Confessa, vai Ele deve ter dado um drinkzinho pra você E você não resistiu Afinal de contas Os vinhos franceses São muito saborosos Me diz Ele é bonitão? Ela não é bonitão O que é isso? Não saiu aqui de casa Me acusando Achando que eu era a assassina do Ramalho Mas a graça voltou aqui pra casa com aquele barrigão por causa disso Porque a sua nora acha que é casada com uma coisa Que é o seu filho Eu não vou revidar Sabe por quê? Porque eu não revido a agressão de uma mãe desesperada Sua desgraçada! Não faça assim com sua irmã, Ruth Por que que vocês me enganaram? Vocês dois juntos? Calma, calma Desgraçado! Calma, Ruth Desgraçado! Você sempre preferiu ela! Calma, meu amor Você sempre preferiu ela, pai Me solta, Pedro Me solta! Calma, Ruth Calma, Ruth Calma, Ruth Ela vai virar de vez Vai endoidar, ó Calma, não, meu amor Hoje eu vou matar você, Lilith Eu vou te matar Eu mato vocês dois juntos Eu mato vocês dois juntos Eu te odeio, pai